Então, vamos colocar aqui o seguinte, eu vou só pedir que o meu use atual, não é isso que a gente colocou lá. Então, o que ele vai ser? Vai ser igual a ms, o que? Dado, ponto, o que? O que a gente acabou de criar lá agora? Número de usuários, não é isso? Então, está pronto aí. Só isto aí, pessoal. Agora, só que, ah, tá, aqui também tem que passar o valor menos 1. Então, se ele, então, o usuário atual vai ser igual o número de usuário menos 1. Isso aí, bacana. Agora, vamos salvar aqui, vamos agora para o... Qual que está faltando aqui? Agora, se eu pressionar aqui no próximo, vai acontecer o quê? Vamos aqui passar o seguinte, vamos simplesmente fazer uma condição. Então, pegar o que tiver no usuário o quê? Atual, tá? Vamos fazer o quê? Vamos fazer um autoincremento. Então, ele vai adicionar. Agora, temos que fazer o seguinte, if o quê? Usuário atual, certo? For igual ao quê? ms dados, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele vai se retornar para o zero. Vai ser simplesmente isso aqui. Então, vamos pôr o ponto número de usuários, certo? E vamos passar o quê? Usuário atual, certo? Vai ser igual a zero. Pronto, isso aí. Está pronto aí. Vamos salvar. E para terminar o vídeo, vamos aqui, então, fazer o anterior também. Está faltando aqui o anterior, não é isso? Então, o que vai acontecer? Quando a gente clicar aí, a gente vai fazer igual caranguijo. Ir para trás, né? Andar para trás. Então, vamos pedir aqui que o nosso usuário atual, se ele for menos menos, então, o que vai acontecer? Isso significa que a gente está voltando, né? Vamos buscar, então, o anterior. Então, é só vir aqui, if o quê? Usuário atual for igual a menos 1, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai voltar. Vamos passar aqui, então, para ele. O usuário atual vai ser igual a msdados.número de usuários menos 1. Legal. Pronto aí. E não esquecendo aqui, depois que ele fizer isso aqui, a gente tem que chamar o nosso método do quê? O que a gente criou? Lembra? Foi mostrar registro, senão ele não vai mostrar o registro aí para a gente. Vou copiar contra o C. Vou voltar aqui acima, a gente também tem que chamar depois aqui. Aqui também. E aqui contra o V. E aqui também contra o V. Então, está pronto aí. Vou salvar. Vamos aqui, então, testar. Vou aqui executar. Então, entrando no sistema, vamos vir aqui, usuário. Então, se eu clicar aqui, último, vamos aqui cadastrar. Vou colocar aqui teste desta forma. Vamos colocar aqui administrador. Vamos pôr aqui teste só isto. Vou dar um contra o C. Contra o V. Senha. Vamos colocar qualquer coisa. Salvou o usuário cadastrado com sucesso. Ok. O último voltou. O último, ou seja, o último aqui que a gente cadastrou. O primeiro. O anterior. O próximo. E isto está funcionando aí. Então, ficou correto aqui. Já temos aqui os nossos botões. Vamos fazer assim. Vamos terminar este vídeo aqui. E eu volto com outro para a gente continuar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto